Primeiro, eu quero agradecer ao João por ter aceito esse convite e dizer que, para mim, não é missão nenhuma quando se trata de entregar uma honraria para o militar, até por conta da nossa convivência. Enfim, eu não tive muito contato com o João e o pouco contato que eu tive com ele a gente já se tornou grandes amigos também. Trocamos experiências, fiquei sabendo um pouco mais da vida dele, fiquei sabendo das suas funções, da importância dele dentro da PM, da importância dele em várias ocasiões que ele me contou. E isso demonstra que essa moção, vereador Campesato, é merecedora também. Às vezes, acabam criticando que a Câmara dá moção para A, B ou C, mas aqui não, aqui está sendo feito para cada um justiça. E o João é filho mais velho de uma família de mais dois irmãos, família muito humilde, de uma comunidade pobre, lá da cidade de Paulo Lopes. Com 20 anos, ele resolveu, então, tentar a sorte no concurso público para a Polícia Militar na cidade de Blumenau. Concurso difícil, todos nós sabemos disso. Com apenas 40 vagas, onde ele teve êxito, foi aprovado, ficando em sexto lugar na colocação final e ingressando na corporação no ano de 1996. Com desejo de ajudar a corporação, mesmo não sabendo da forma que aconteceria, depois de 10 anos de profissão, decidiu cursar uma faculdade de psicologia na Universidade Ibsosiesc, Instituto Blumenense de Ensino Superior. Logo que começou o curso, já se identificou e realizou alguns trabalhos relacionados à área junto aos policiais militares, mesmo sem ter muita experiência. Isso já demonstra a vontade de fazer a diferença. Numa época, se chamava do algo a mais, fazer o algo a mais. Com o passar dos anos, já estava trabalhando com atividades de revitalização para policiais, bem como palestra e aula no curso de formação de soldados. Depois de formado, foi transferido para a terceira região da polícia, situada na cidade de Balneário Camboriú, onde permaneceu por quatro anos, até que sua vaga em Blumenau estivesse disponível. De retorno a Blumenau, exerceu várias atividades, já como psicólogo da Polícia Militar, tarefa árdua na qual exerce com muito zelo e carinho. E a verdade é porque nós ouvimos falar muito bem do senhor, viu, Sargento João. Atividades essas que são de atendimento a policiais militares e suas familiares. Situação de incidente, crítico, palestras motivacionais. Atividades acadêmicas e acolhimento aos policiais nas situações de crise. Paralela às atividades policiais, é credenciado na Polícia Federal para avaliação psicológica por manuseio e posse de arma de fogo. Na atualidade, também atende os vigilantes de Blumenau, com avaliações psicológicas para a prática do serviço de vigilância, psicólogo perito judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tribunal onde presta atendimento psicológico gratuito para as famílias que não possuem condições financeiras para arcar com os honorários. Na atualidade, também está prestando apoio aos militares do 23 Batalhão de Infantaria, que se envolveram naquele acidente com o caminhão indo para o centro de treinamento na cidade de Blumenau. Trabalho esse que é realizado de forma voluntária, sem custas, também para o Exército Brasileiro. Aí o cidadão é militar e, além de militar, ele foi buscar se aperfeiçoar em alguma outra área. E, se nós pararmos para analisar, uma área mais voltada para a medicina, para cuidar mais das pessoas. E aí eu imagino um psicólogo, no momento do serviço de enfrentar um bandido, se a psicologia vai falar mais alto naquele momento, ou se vai ser a farda que vai falar mais alto. Às vezes, eu acho que o senhor deve até, porque o senhor deve tratar, como está bem mencionado aqui, o problema dos militares, mas também deve atuar na área civil, com problemas de família, com vários problemas. Então, eu imagino qual é a condição muitas vezes que o senhor tem que ir para o fronte. E o espírito que o senhor tem, porque poucas das vezes o senhor vai receber boas demandas. Na verdade, são problemas que o senhor vai ter que incorporar. E, além disso tudo, pai de família, além disso tudo, faz todo o trabalho aí na sociedade blumenauense, que eu sei, trabalha muito. Então, eu quero aqui parabenizar o senhor, sargento. É um orgulho para mim, já falei isso para o senhor, de poder estar entregando para o senhor essa honraria aqui da casa, e dizer para o senhor que a Câmara de Vereadores de Blumenau tem o orgulho de poder estar fazendo, na noite de hoje, essa homenagem ao senhor. Obrigado. Convidamos o senhor João Roberto Marcelino para receber a comenda das mãos do vereador Almir Vieira, já estendo também o convite aos familiares e amigos aqui que estão juntos. Inclusive o advogado Fernando Leite. Obrigado. Obrigado. E aí 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 Opa! Ô, João, tem um vídeo pra você também, João. Vamos aproveitar pra antes do João falar que tem um vídeo. É rapidinho. Aplausos Convidamos neste momento o senhor João Roberto Marcelino para fazer uso da palavra. Senhor presidente dessa casa, meu amigo vereador Almeida Vieira, em seu nome eu cumprimento os demais vereadores. Minha querida capitã, capitão Cassiane, em seu nome, capitão Cassiane, ela é a chefe da formação sanitária de Blumenau, da terceira RPM. Em seu nome eu cumprimento os militares que aqui estão. Tenente Jean Abílio, nesse ato representando a nossa diretoria de saúde e promoção social. Então, em seu nome eu cumprimento os demais psicólogos. Senhor Roberto Trajano Marcelino, meu querido, meu amado, estimado pai, em seu nome eu cumprimento os demais convidados. Eu começo a minha fala, meu querido presidente, com uma frase que eu amo muito, e essa fala eu uso na minha vida, que é jamais desanimar, mesmo que venham ventos contrários. Eu tenho uma carreira muito bonita dentro da polícia militar, e eu fui, e quando eu entrei havia uma inquietude muito grande dentro de mim. Não queria ser só soldado, apesar de todos nós sermos sempre soldados. Eu queria ser psicólogo da polícia militar. Eu queria ajudar, e eu queria proteger quem protege a sociedade. Eu queria ter um olhar voltado para aqueles que muitas vezes são tão chicoteados lá na rua, pela imprensa e pela população geral. Mas tudo isso só foi possível porque eu tenho uma base muito forte, que é a minha família. Eu devo tudo, tudo que aconteceu comigo e que vem acontecendo. Eu vivo o meu melhor momento dentro da instituição, tenho respeito dos meus pares, tenho admiração dos meus pares, e isso é o motivo de muita alegria. Saber que meus pais passaram tanta necessidade para que eu estivesse aqui, passaram tanta necessidade para criar eu e meus dois irmãos. E hoje eu consigo estar aqui. Por isso que essa fala, jamais desanimei-se, mesmo que venham ventos contrários, é maravilhosa. Agradeço em especial a minha esposa, Cristiane Leite, que segurou tanta barra comigo para que eu começasse na psicologia. desde quando eu comecei a minha carreira de psicólogo da Polícia Militar, a Cris foi uma grande incentivadora dizendo, João, vá, não desiste, meu amor, que vai dar certo. Graças a Deus, graças a você, Cris, eu consegui te ouvir, você segurou a minha mão e fez com que isso acontecesse. Mas o maior responsável por eu estar aqui é o Fernando Leite. Fernando Leite, eu não tenho muita coisa para te falar, cara. Só agradecimento. Você me olhou e você disse para mim, João, você tem potencial. Você é muita coisa dentro da Polícia Militar e jamais deixe que as pessoas duvidem disso. Então, eu sou muito grato a você. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, meu presidente. Obrigado.